Entendeu? Então era difícil você bater de frente com eles, né? Então acho que foi isso que, foi um movimento que a galera começou a se organizar pra bater de frente. Sim. Eu acho que quando você, quando eu tava começando ali, você já era um casca-grossa ali, um cara que tava fazendo o nome ali, né, nas competições de jiu-jitsu. E era um cara, uma referência, inclusive porque era do meu peso também, né? O peso leve. Perfeito. E era um peso bastante disputado, né? Sim. Tinha uma galera forte ali. É, eu não consegui segurar muito leve, né? Quando começou essa história de pesar no dia, e eu já tava fazendo faculdade, eu peguei a faixa preta muito jovem, né? Peguei a faixa preta em 94, tinha 22 anos. E aí em 95 eu entrei nas taças de Sá pra fazer educação física. E aí comecei a treinar menos. Negócio de pesar na hora antes da luta, eu tive que subir pro médio, entendeu? E aí, por causa dessa categoria, tem os seus campeões, né? Mas realmente o peso leve, ele tinha grandes nomes, né? Grandes nomes. O Barretinho foi uma pedra no meu sapato. O Barretinho. O Paulo Guilhobel, a gente lutou oito vezes. Oito vezes, ele ganhou seis, eu ganhei duas. Sim. Lutei com o Márcio Feitosa, tá? No segundo mundial. Cara, eu enfrentei os melhores da minha época. Graças a Deus eu posso falar isso. Eu enfrentei os melhores, ganhando, perdendo, mas sempre nas cabeças, né? É, eu... Você falou ali que eu entrei no teu dojo com o pé direito. Eu sempre entro com o pé direito em três lugares. Avião. No dojo, seja pra lutar ou pra arbitrar, porque pra mim a adrenalina é igual. A responsabilidade é tão grande quanto. Eu sempre levei muito a sério tudo. E na belíssima Academia Strike, que é a minha academia que eu reinaugurei junto com meus sócios agora, em abril de 2021, a gente relançou a marca Strike, que foi uma grande academia no Leblon, que durou pouco tempo. Ela ficou de 93 a 97, né? E depois o meu mestre, o Roberto Traven e o Alexandre Paiva, que é o Gigi, eles resolveram se separar, cada um seguiu um caminho. Eu fui junto com o meu mestre e, infelizmente, a Strike acabou em 97. E aí, em 2020, a gente voltou com essa ideia de relançar a marca e conseguimos, graças a Deus, trouxemos três sócios investidores, que eram da Strike também, né? Que é o Baia de Paoli, o Marcos Meirelles e o Francisco Canepa, que é o dono da marca. O dono da marca é o Francisco Canepa. Conseguimos reinaugurar a Strike. Maneiro, porque eu acho que a Strike marcou ali, né, cara? Uma geração, um momento ali importante, né? Com certeza. Agora, até, já que você tocou nessa história aí, porque teve um momento ali de reunião também, antes talvez da separação. Sim. Teve um momento, tava todo mundo junto. E eu não lembro aí se já era a Allianz ou a Master. Perfeito. Excelente. Porque, inclusive, eu, né, através do Brigadeiro, a gente tava nesse grupo. Sim, sim. E eu lembro, eu dei, eu fiz alguns... Cláudio Moreno foi muito lá, Felipe Moreno. Exatamente. Eu treinei, eu cheguei a treinar lá na Master. Sim. Com a galera, treinei com o Leozinho lá na época, o Leozinho era faixa marrom, inclusive, eu lembro desse treino, né? Esses treinos, pra mim, eram os mais marcantes. Esse é um fenômeno, esse Leozinho é um fenômeno. Campeonato, ainda na faixa branca, foi um campeonato da Allianz interno, lá no Alto Leblon. Legal. Os tatames ainda eram de... Sim. Aqueles tatames. Então, você lutou o primeiro Allianz, que foi no Clube Federal. No Clube Federal. Você lutou o primeiro. Eu lutei já de preto, e você lutou de branco, eu lutei de preto nesse campeonato. E fiz uma luta só contra o Fernando Marota, que hoje em dia é médico, né? Era um cara duríssimo lá da nossa academia. E o árbitro foi o Leonardo Castelo Branco, que eu considero meu segundo mestre. Legal. Ah, bom, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, que foi muito boa. É, porque dessa união, né? Então, a Allianz e a Strike são do mesmo ano, tá? A Strike é um pouquinho mais antiga. A Strike inaugurou em março, tá? E a Allianz inaugurou no final do ano, de 93. O que era a Allianz? Era a união da Strike, tá? Que é a Travem e Gigi, com a Master, que você falou aí, que era o Fábio Gurgel com Jacaré. O Fábio ainda não tinha ido pra São Paulo. Estava pra ir, mas não tinha ido ainda. A união de Vini Campelo, da Axe. Grande pegador de costas. Grande, uma fera. Piloto de avião. Leonardo Castelo Branco, em Laranjeiras. Que não era da galera do Jacaré, do Romero. Não era. Ele é a faixa preta do Pinduca. Só que ele tava treinando muito com o Travem, nessa época, entendeu? Então, ele foi um dos fundadores da Allianz. E acho que o Fernando Gurgel, que é o magrão. Irmão do Fábio. Se eu não me engano, acho que eu não esqueci ninguém. Esse foi o time que fundou a Allianz e o resto veio junto, né? Sim. E teve, talvez, esse momento ali, começou esse movimento de união de academias. Sim, sim. Perfeito. Talvez, talvez, com o objetivo de se fortalecer pras competições, né? O time do Carson Grace era muito forte. Ele era praticamente imbatível, né? Eles ganhavam todas as competições. Então, a galera do Jacaré se uniu, formou a Allianz. O Dedé se juntou com o Endel, formou a Nova União. Isso. E outras equipes foram aparecendo, né? Pra tentar chegar... Porque o Carson foi o maior celeiro de campeões do mundo do Jiu-Jitsu, né? Na década de 90. Então, assim, até antes de 90, acho que era a década de 80, porque eu comecei a competir em 88, né? Eu cheguei nas competições 88 de juvenil faixa azul. O Carson já ganhava tudo, entendeu? Então, era difícil você bater de frente com eles, né? Então, acho que foi isso que... Foi um movimento que a galera começou a se organizar pra bater de frente. Sim. Entendeu? E foi, realmente, você falou, a Allianz foi bicampeão mundial. Logo de cara ali, a equipe foi muito forte. Muito forte. Foi gigante. Foi gigante, muito forte, né? Ficou gigante. E você já falou alguns nomes aí, Leozinho Vieira, né? Comprido, Jamelão, Múzio e Telo. E, pô, tinha tantos vikings, né? Tinha tanta gente boa ali, cara, que o nosso treino... A nossa seletiva era um campeonato. Comprido, Tererê... Comprido, Tererê era um pouco mais jovem, né? Mas vieram, assim, na segunda leva. Mas a nossa seletiva, ela era tão difícil, ou mais difícil até que um campeonato, entendeu? Era bem... Era duro. Nossos treinos eram muito duros. Graças a Deus, né? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri